Você lembra? Da primeira bicicleta Da primeira aula Do primeiro gol Do primeiro olhar Do primeiro beijo Do primeiro amor Do primeiro emprego Da primeira casa que você morou Do primeiro dia Da primeira amiga Do primeiro show Todos os momentos que passamos juntos Não dá pra esquecer Não estamos sozinhos entre nós Primeiro vem você Não dá pra esquecer Obrigado.